Olha só, matando a saudade! A saudade de Escondaldo Santana, foi com essa camisa que vocês ganharam o campeonato em 1970 no México? Exatamente, porque na época, em 1970, nós tínhamos a CBD. A Federação Brasileira de Esportes. E hoje é a CBF. E o fabricante é o mesmo que está aqui, a atleta, que confeccionou a camisa de 1970. O mesmo fabricante? O mesmo fabricante hoje que dá a oportunidade daquele mais fanático, que quer uma camisa original, tem aqui hoje para o torcedor conquistar essa maravilha de camisa. Ele se sentiu homenageado, estava vendo uma foto ali na vitrine. Aliás, você está ao lado do Zagallo, na equipe campeã de 1970. Aquela foto é uma foto histórica. Está toda a equipe que foi campeã de 1970 no México. Estão ali Zagallo, Pelé, Rivenino, Gesso, Tostão. Enfim, todos aqueles. Carlos Alberto Torre, que foi o grande capitão da seleção de 1970. É uma foto histórica. Eduardo, que bacana, né? Uma loja, times mania. Aliás, o Fernando e o Ricardo são dois empreendedores. E tiveram essa grande ideia, que é um mercado inesgotável, né? Eu queria dar parabéns ao Ricardo, ao Fernando, por mais essa oportunidade que ele oferece ao torcedor de ter aqui no Shopping Amar uma loja magnífica, com tudo que você possa imaginar e sonhar para a sua coleção, para fazer assim o seu desejo, do seu tímido coração, vem para cá que você vai conquistar tudo que você sonha em adquirir dentro de material esportivo. Então, o Ricardo e o Fernando estão realmente de parabéns. Clodoaldo Santana, eu queria que você lembrasse aí, e para a gente relembrar também, um momento inesquecível aí da tua carreira como jogador. Dentro da seleção brasileira, teve dois momentos que marcaram muito, principalmente, na partida final contra a Itália. Foi uma sequência de dívidas que eu fiz ali no meio de campo, dívidas ali uns quatro italianos. E na sequência da jogada, saiu o quarto gol do Brasil, que foi o gol do capitão Carlos Alberto. E o meu gol, o empate contra o Uruguai também, que o Brasil perdia por um a zero. E eu, aos 44 minutos e meio do meu tempo, consegui empatar o jogo, fazendo um a um para o Brasil ali. Então, acho que foram dois momentos que marcaram muito a minha passagem na Copa de 1970. Da esquerda o lançamento, para Clodoaldo, o Brasil marca! Tostão cruzando, Clodoaldo tocando na bola para o canto esquerdo da meta de Mazur Gerks. Brasil 1, Uruguai 1, no último minuto do primeiro tempo da partida. Olha, o Gabriel Baster, da X-Design, foi muito elogiado pelos meninos. O Fernando e o Ricardo, que eles fizeram um trabalho com você no início. E você vem acompanhando todo o crescimento deles ao longo desses anos, 15 anos. É isso aí, bem bacana. A gente está junto, participar de mais essa conquista aqui com eles. Os meninos são de parabéns. Trabalham bem, trabalham direito, sabem onde estão indo e tem um futuro aí brilhante. É bem bacana a gente estar junto. Estamos bem felizes de estar participando disso aqui também. Todas essas fotos aqui, inclusive a fachada, tudo produção sua, criação sua? Isso, a gente fez junto com o pessoal da E-Park, que fizeram a criação. A gente fez a produção de todo o material. A gente fez a produção de todo o material. O Antônio Carlos Durzei, Júnior, é gerente da loja e a Letícia Escoparim, supervisora das lojas. Olha, ano que vem é ano da Copa do Mundo. Aqui é uma pequena amostra. Eu soube que vocês já fizeram uma grande compra, se preparando para o ano que vem. Vão ser muito mais produtos, é isso, do Brasil? Isso, a gente vai ter muito mais produtos do Brasil. Já se preparando para a Copa, é uma coisa que o público aumenta muito, procura esses produtos. Então a gente vai ter grandes, mas muitos produtos para todas as Copas. Então não só agora para a Copa do Mundo, agora da África do Sul, mas como para 2014, a gente espera ainda mais aqui no Brasil, uma variedade muito grande de produtos. Isso a gente vai ter com certeza. A loja tem muita variedade de produtos, né? Mas as pessoas passam aqui e falam assim, só esses times, esses quatro corners que estão aqui, os maiores times paulistas. Mas não é isso não, você tem muito mais times. Aliás, as pessoas imaginam um time, você vai atrás e consegue o produto para eles. Exatamente, a gente tem os quatro que são os principais, mas a gente trabalha com uma linha muito grande, da linha internacional. Então quem quiser times internacionais pode vir aqui que vai ter. E os times menores também, cidades do interior e tudo mais, a gente tem. Se a gente não tiver, a gente vai atrás. Por exemplo, até a camisa do Centenário e do Corinthians, que a gente estava, vendeu para caramba. A gente foi atrás de uma leva maior, porque a saída foi absurda, assim como a Oficial 3 do Palmeiras, assim como a Oficial 3 do Santos, que é uma coisa que acaba super rápido, mas a gente sempre vai ter. Barcelona é bastante procurada. Arsenal, tem a do Manchester, tem a do... a gente tem muita procura para os times alemães. Então o Werder Bremen também as pessoas vêm procurar. Agora a gente está com uma linha nova da capa, que é a linha da Jamaica, a linha da África do Sul, então de países mesmo que a gente vai ter aqui na loja. Então assim, vai ter uma gama muito grande dos países internacionais. E aí Tchau. Tchau.